Olá amantes do tênis em todo o planeta, começa aqui pela TV8, a transmissão da partida final do torneio ATP Challenger Tour Finals, que está sendo disputado no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo. Partida decisiva envolvendo o tênis brasileiro pela primeira vez no evento, já que o máximo que o tênis brasileiro tinha chegado foi em uma semifinal com o Thomas Belucci, logo na primeira edição em 2011. E aqui temos o convidado da organização, Guilherme Clezar, atual número 331 do ranking de entradas, vai fazer a final do torneio contra o argentino Diego Sebastián Schwarzman, que você vê aí na tela. Ambos fizeram parte do grupo B da fase Round Robin da competição, e o Schwarzman levou a melhor, por 6-3 e 6-2. E agora é a vez do Clezar se recuperar e tentar vencer ao regular tenista argentino Diego Schwarzman. Aí está o Gaúcho de Porto Alegre, já já passaremos maiores detalhes através das fichas dos jogadores. E o árbitro de cadeira desta partida será Manuel Messina, de San Marino. Um país encravado na África, de fala italiana. Portanto, dentro de mais alguns instantes, teremos a fase de aquecimento. Primeiro teremos a escolha para o início da partida, através do TOS, através da moeda, para saber quem é que vai iniciar servindo ou recebendo, qual o lado da quadra, enfim. Apesar de que eu acho que o lado da quadra não vai ser a escolha para este torneio, afinal de contas é uma quadra coberta, né, enfim. Então veremos, a não ser que ele opte pelo lado por conta do seu staff, sei lá, enfim. Aí está o Guilherme Glezar, conversando com o árbitro de cadeira, para fazer aí a escolha. Vamos ver se conseguimos captar aí a informação, provavelmente não. Mas o Manuel Messina já está instruindo os jogadores sobre os pormenores aí, algumas instruções prévias da partida. E o Schwarzman ganhou o sorteio, só é saber qual foi a escolha dele. Normalmente, os jogadores quando ganham, pelo menos em grande parte das vezes, escolhem receber, né. Na maioria das vezes, vamos ver desta vez como será. Como foi a escolha, saberemos logo mais. Começa a fase de aquecimento, prévio à partida, são 5 minutos, que para efeito de troca de bola vai ser o equivalente a 2 games jogados. Portanto, durante a partida, a primeira troca de bolas ocorrerá após os primeiros 7 games jogados na partida, e depois a cada 9 games jogados. Aí está, uma panorâmica da quadra com os dois jogadores trocando devoluções. Aí um resumo do fichário de Diego Schwarzman, da Argentina. Atualmente número 77 do mundo. O menor tenista em altitude a jogar o ATP Challenger Tour Finals desta temporada, 1,70m de altura. Ele que foi o líder do grupo B da chave da fase round robin desta edição do Challenger Tour Finals. Tenista destro. Um ano mais velho que o Glezar. Dois jogadores novos em quadra. O Schwarzman, ao contrário disso, começou um ano mais tarde no profissionalismo. Ele é profissional desde 2010, enquanto que o Guilherme Glezar se profissionalizou entre 16 e 17 anos de idade, porque ele é profissional desde 2009, enfim. E tem 21 anos, apenas o gaúcho Guilherme Glezar. Aí o resumo da ficha dele, de acordo com os dados fornecidos pelo site da ATP. Muito bem, depois desta ficha resumida do Glezar, bom, vamos passar já já a ficha dos jogadores, porque ainda vai ter aí a mostragem do árbitro de cadeira, que é o samarines Manuel Messina. Muito bem, temos aí o anunciador fazendo um resumo breve. Nossa, e as palmas, hein? Impressionante. Galera aplaudindo efusivamente ao Guilherme Glezar, com toda razão, né? Aí está o árbitro de cadeira da partida final, Manuel Messina de São Marino. Agora sim, vamos às fichas dos jogadores, ficha completa de cada um dos jogadores finalistas do ATP Challenger Tour Finals, começando pelo brasileiro Guilherme Glezar. Convidado pela organização, 21 anos, nascido e residente em Porto Alegre, 1,83m, de altura 79kg, profissional desde 2009. Atual número 331. No ranking de entradas, melhor ranking 156, em 18 de novembro de 2013. Premiação em 2014, 48.734 dólares, na carreira 186.395 dólares. Para chegar à final do torneio, ele jogou pelo grupo B, e terminou em segundo lugar na fase Round Robin, tendo os seguintes resultados. Ele perdeu a primeira partida exatamente para o seu rival de hoje, Diego Schwartzman da Argentina, 3-6 e 2-6, em 1 hora e 13 minutos. João Olavo Souza, do Brasil, foi o seu segundo adversário. O brasileiro Glezar venceu o Clássico Brasileiro, em 2 horas e 45 minutos, 7-6, 2-6, 7-6. E na última partida da primeira fase, vitória sobre Blas Rola, da Eslovênia, 6-4 e 6-3, em 1 hora e 10. Semifinal, aquela batalha épica, 7-6, 6-7 e 7-6, sobre Victor Estrella Burgos, da República Dominicana, em 3 horas e 12 minutos. Se bobear, foi a partida mais longa de todos os tempos de ATP Challenger Tour Finals. Foram, portanto, 8 horas e 20 minutos em quadra. Esta foi a duração em quadra, por parte do Guilherme Glezar. Acumulado atualmente, 39.900 dólares a serem recebidos, quer dizer isso, tirando a partida de hoje. 6.300 dólares pela participação, mais 33.600 dólares pelas vitórias, na partida semifinal do dia anterior e de duas vitórias durante a fase Round Rock. Diego Schwarzman, argentino de 22 anos, nascido e residente em Buenos Aires. Ele tem 1,70m de altura 64kg, profissional desde 2010. Atualmente, ele é o número 77 do ranking da ATP. Melhor ranking 76 em 27 de outubro de 2014. Na temporada 2014, 196.123 dólares. Na carreira, 387.875 dólares. Foram 6 horas e 42 minutos em quadra até agora. Ele que venceu o Guilherme Glezar na primeira rodada pelo Grupo B. Ele que foi o primeiro colocado pelo Grupo B na fase Round Robin. Ele venceu o Guilherme Glezar. 6.362, perdeu para Blas Rola da Eslovênia 4.6, 6.2 e 3.6. E venceu dramaticamente de virada João Olavo Souza do Brasil's 3.676 e 6.2 na última rodada da primeira fase. Na semi, vitória em sets diretos sobre Simone Bolelli da Itália por 7.564. E premiação igual para o Schwarzman 39.900 dólares acumulados até o momento. Tirando esta partida final. Confrontos diretos, 4 a 1 para Schwarzman. A última vitória foi a que eu acabei de informar aí. Que foi exatamente na primeira partida da primeira fase Round Robin 6.3 e 6.2 para o Schwarzman. E começa a partida com o Guilherme Glezar servindo. Mas comete aí o erro na segunda bola o Brasileiro. Bola fora 0.15. Essa é uma partida que está sendo disputada a partir de agora em melhores de 3 sets todos com tiebreak. Comete o erro não forçado mais um o tenista Gaúcho 0.30. Começa com um pouco de dificuldade. Em especial com as devoluções. Já que no saque, ok. Mas nas devoluções ele ainda não se achou, pelo menos tirando por base só esses míseros dois pontos jogados. Ainda tem muita coisa para acontecer. Pegou na subida o Schwarzman. E faz a vencedora contra pé para cima do Gaúcho. Boa jogada do argentino. 0.40. Triplo breakpoint logo de cara. Portanto, primeira chance de quebra é do argentino na partida. Aí vocês viram o replay da bola vencedora de forehand. Triplo breakpoint. Ace para Guilherme Glezar. Para mim foi. O Schwarzman vai tirar a dúvida. Vamos ver. Passou o pé. Ace é o primeiro da partida. 15.40. Duplo breakpoint. Bola na linha de novo. E falhou. Cometeu o erro forçado Schwarzman. 30.40. Ainda é breakpoint. Pelo menos já safou de dois breakpoints aí o Guilherme Glezar. Breakpoint número 3. Bola bem profunda do Glezar. Explorando o backhand do tenista argentino. Mas comete o erro na última devolução de backhand. Jogando na rede game para Diego Schwarzman. Que acaba por quebrar o serviço logo de cara para fazer um a zero. Novamente o replay da última devolução do Guilherme Glezar. Neste copo de backhand. Ele cometeu o erro e comemorou o tenista argentino. 1 a zero para o tenista. Platino Schwarzman. Primeiro set. Final do torneio. ATP Challenger Tour Finals. Que você confere aqui pela TV8. E você está aqui na companhia de Ed Martínez na narração. Servindo agora o argentino Diego Sebastian Schwarzman. Comete o erro na rede Guilherme Glezar. 15 a zero. Ainda precisa se ajustar no jogo. Precisa esquentar os motores. O tenista brasileiro. Nossa, que bola do Schwarzman. Bola muito angulada, com potência. Grande bola. Começa com tudo aí o tenista argentino. 30 a zero. Segundo game em primeiro set. Opa, foot fault no primeiro serviço. Portanto, vai para o segundo. A bola entrou no primeiro saque, mas como ele cometeu a falta de pé, ele pisou na linha antes de efetuar o contato com a bola. Nossa, bola na linha do Schwarzman, bola na linha lá do Glezar. E comete o erro Schwarzman. 30 a 15. Só falta o Glezar começar a fazer bolas vencedoras, porque até o momento ele acabou dependendo de alguns erros não forçados. É claro que teve uma bola vencedora do Glezar logo no primeiro game, quando ele fez o primeiro ace da partida. No mais, tem sido na base dos erros cometidos pelo tenista argentino. Mas faz aí o ace, o primeiro do argentino na partida. 40 a 15. Game point. 141 km horários, 1 a 1 em aces. Game point. Outro excelente serviço do Schwarzman. Para manter o game de serviço após o erro cometido na tentativa de devolução por parte do Glezar. 2 a 0 para o argentino neste primeiro set. Serve agora o brasileiro Guilherme Glezar. Agora vai tentar abrir a sua contagem na partida. Manoel me ensina de San Marino. Alerta para alguma coisa. Parece que ele liberou agora o Glezar para o serviço. Bola fora. Bola saiu além da linha de base da área de serviço. Segundo saque. Vai para a rede o Glezar. Tentou a cruzada Schwarzman, mas deixou na rede. Boa pressão feita pelo tenista brasileiro. 15 a 0. 15 a 0. A história replay é a tentativa da bola cruzada do Schwarzman. Se a bola não passe na rede, com certeza ia para fora. Ele estranhou alguma coisa que eu não entendi. Let, primeiro serviço. A voz do Manoel Messina, às vezes, parece com a de um outro juiz conceituado no circuito Fergus Murphy, o britânico Fergus Murphy, ou irlandês, uma coisa assim. Mais uma falha na devolução do Schwarzman, que jogou para fora 30 a 0. Estamos no terceiro game deste primeiro set de partida. Eita. Alguém gritou alguma coisa do lado de fora, se assustou o Glezar e muita gente ficou curiosa. Bola fora. Tentou com um pouco de atraso. Fiscal de linha, ou a fiscal de linha lá no fundo. Segundo serviço. Bola fora. Bola fora do Schwarzman. Pegou com um certo atraso. Bola claramente foi fora. 40 a 0, game point. Olha só as menininhas aí, prestando atenção no movimento. É, a bola saiu por pouco. Claramente pegou com atraso aí o argentino. 40 a 0, game point. Estamos com seis minutos de partida. Segundo serviço. Excelente devolução do Schwarzman surpreendendo ao Glezar. Bola na linha do argentino. 40 a 15. Ainda é, game point para Guilherme Klezar ao serviço. Bola tocou na fita, mas na sequência acabou saindo. Segundo saque. Drop shot do Schwarzman com muita categoria. Ele estava lá no fundo para aplicar essa bola deixada. Para os aplausos do público. Belo toque aí do Schwarzman. Muita categoria. 40 a 30. Respirou e efetuou o toque. Mais uma chance aí para Guilherme Klezar manter o seu saque. Aí está a ace para Guilherme Klezar. Para manter o serviço para a alegria da gata. De óculos ali que você viu na tela. 2 a 1 para Diego Schwarzman. Mas felizmente o Klezar acaba de abrir a sua contagem na partida. E isso é muito importante para dar moral. Já já estarão de volta aqui pela TV8. Muito bem, estamos de volta aqui pela TV8. 2 a 1 para Diego Schwarzman. Primeiro set. Estamos mostrando na íntegra para você. A partida decisiva do torneio ATP Challenger Tour Finals. Que novamente tem como sede a cidade de São Paulo. Só que num local diferente. O Esporte Clube Pinheiros. Comete o erro na devolução. O Klezar após o serviço do argentino. 15 a 0. Ângulo ainda em Masil Schwarzman. Jogou para fora. Erro não forçado do argentino. 15 iguais. E faz o ex-Schwarzman. Saque aberto. Com muita angulação. 30 a 15. Segundo o ex do argentino. Contra 1 do brasileiro. Comete o erro na devolução de backhand. Mas Klezar jogou na rede. 40 a 15. Game point. Em 2011 e 2012. A sede do torneio foi no ginásio do Iberapuera. Piso rápido. Na oportunidade. Deu fora o fiscal de linha. O Guilherme Klezar vai apontar onde a bola tocou. Agora sim. O Schwarzman acabou aceitando a marcação. Segundo saque. Na temporada anterior. Em 2013. O torneio foi realizado na Sociedade Harmonia de Tênis. Tentou a passada. Um. Quase. Passou perto. Mas saiu por pouco. Além da linha de fundo. Game para Diego Schwarzman da Argentina. Que lidera neste momento por 3 a 1. Primeiro set. A subida do Schwarzman à rede. Tentou a passada o Klezar. Mas a bola saiu. Ah. Saiu na lateral. Na altura da área de duplas. Servindo o Klezar. Bom ataque. Começou pelo saque bem aberto. Na volta. Bola na paralela. 15 e 0. Normalmente as meninas ali. Sendo mostradas. Curtindo o momento. Curtindo o ambiente. O jogo de tênis. É isso aí. 12 minutos de partida. Que saque com um kick alto. Mas na volta. Mal. Na devolução. O Klezar disparou. E cometeu o erro não forçado. 15 iguais. Estamos no quinto game deste primeiro set de partida. Mais uma vez. Público excelente. Nas arquibancadas. Da quadra coberta do Esporte Clube Pinheiros. Erro de Schwarzman neste rali longo. Talvez o mais longo da partida. Por isso os aplausos. 30 a 15. 30 a 15. 30 a 15. Vendeu caro aí. Os dois jogadores. Mas. O Schwarzman cometeu o erro na última devolução. 30 a 15. Boa tocou na fita. E entrou. Portanto. Volta o primeiro serviço. Let. Bola próxima da linha. Tentou contra pé Schwarzman. Não deu. Cresar na bola. Em cima da linha. Impressionante. E aí vem o Schwarzman no contra pé. Grande bola. Pontaço do Argentino. 30 iguais. Fez muito em pegar a última bola. O Cresar. Mas o bate pronto não foi muito longo. Aí ficou fácil para o Schwarzman. 30 iguais. Bola perto da linha do Cresar. Bola bem profunda devolvida de backhand pelo Schwarzman. Mas a bola foi para fora. 40 a 30. Revejo o lance. Saiu um palmo além da linha de fundo de quadra. Game point para Guilherme e Cresar ao serviço. 15 minutos de jogo. Nossa. Que ignorância. Meu caro Cresar. O que é isso? Ignorante. Que torpedo foi este saque. Na paralelo. Cresar. Mas jogou para fora. Além da linha de fundo. Estamos em iguais. O saque foi a 184 km horário. Eu pensei que tivesse sido muito mais veloz do que isso. Porque tem vezes que ele enfia uns torpedos aí de 220, 226 por hora. Mas dessa vez não foi o caso. Estamos em iguais. Iguais. Nossa. Que pedrada. Mais uma vez o Cresar. E agora? É que a bola flutuou. Ficou difícil aí para o Cresar atacar. Na sequência, a bola vencedora de Diego Schwarzman para chegar ao break point. Mais uma vez. Grande bola do Schwarzman. Muito profunda. Próxima linha lateral. Uma quebra em três oportunidades para Schwarzman. Nenhuma chance de quebra para Guilherme Clasar. Bola fora. Segundo serviço. Bom segundo saque. Ah, para fora. Exagerou. Se empolgou o argentino e jogou para fora. Mais uma vez. Estamos em iguais. Safa de boa. Guilherme Clasar. Provavelmente o Manuel Messina de San Marino deu um alerta aí para os pegadores de bola para distribuírem as bolas para o outro lado. Onde está o Cresar, que é o atual sacador. Falha mais uma vez na última devolução. O Cresar. Mais uma vez. Break point para Schwarzman da Argentina. Break point número dois. Uma loirinha muito sorridente ali. Clima descontraído lá no Esporte Clube Pinheiros. Pegou na subida o Cresar de backhand. Na paralela. Isso. Boa. Bem profunda. De novo? De novo. Lá mesmo. De novo? De novo. Está lá Tiago Alves. Ah, não. Aí outra excelente bola do Schwarzman. Mais uma bola vencedora para os resignados aplausos do público. Porque realmente está um bom jogo. Mas infelizmente é o Schwarzman que está levando a melhor. Mais uma vez quebra de serviço em favor do tenista argentino. Que faz agora quatro a um. Primeiro set. Voltamos dentro de instantes. Aqui pela TV8. Muito bem. Estamos de volta aqui pela TV8. Com a imagem aí da bela fiscal de linha. Essa gata. Belo sorriso. Conversando aí com o Manuel Messina. De São Marino. Muito bem. Voltamos então com imagens da quadra central do esporte Clube Pinheiros em São Paulo. Final do torneio ATP Challenger Tour Finals. Temporada 2014. Confronto entre o brasileiro Guilherme Clezar. Convidado da organização. Que está jogando contra o argentino Diego Sebastián Schwarzman. 4 a 1 para o argentino no primeiro set. E relembro a todos que na primeira fase eles se enfrentaram. Grupo B. Eles estavam no mesmo grupo. Na fase Round Robin. E o Schwarzman venceu. 6-3, 6-2. Este que inclusive foi o último confronto entre os dois. Bela deixada realizada pelo Schwarzman. Que você viu aí. 15 a 0. Belo toque. Estava muito distante do fundo de quadra. O Clezar levou essa bola com muita categoria. Realizada pelo argentino. 15 a 0. Só que aí fez uma excelente devolução profunda. O Clezar. Levando o Schwarzman a realizar um bate pronto. Que acabou saindo além da linha de fundo. 15 a 0. Estamos com 19 minutos de partida. Segundo serviço. Lembrando aqui que o Schwarzman está servindo para confirmar a segunda quebra de saque. Ele que havia quebrado anteriormente no primeiro game. E no anterior. No quinto game. Comete o erro na devolução de backhand de Guilherme Clezar. Jogou para fora. 30 a 15. Angulou um pouquinho demais aí o tenista gaúcho. Ontem durante o jogo entre Diego Schwarzman da Argentina e o italiano Simone Bolelli. Bom, antes deixa eu fazer um parênteses, né? Um ace no contra pé do Clezar. Que saque, hein? Ace de segundo serviço por parte do Schwarzman. 40 a 15. É o terceiro ace realizado pelo argentino contra um do brasileiro. Game point. E agora game. Erro na devolução de serviço por parte do brasileiro. Game para Diego Schwarzman. Que lidera agora por 5 a 1. Primeiro set. Eu venha dizendo que quase que ao final do jogo entre o Schwarzman e o italiano Simone Bolelli. A primeira semifinal. Realizada no dia anterior. Fernando Meligiene tinha aparecido para as câmeras da transmissão internacional. Por enquanto, até agora, neste momento, na programação deste último dia de jogos, nada dele. Por enquanto. Grande bola do Clezar. Bola vencedora na paralela. 15 a 0. Temos aqui Guilherme Clezar do Brasil servindo para salvar o set. Em 1 a 5. Segundo serviço. Erro na devolução de backhand do Schwarzman 30 a 0. Estamos no sétimo game deste primeiro set de partida. Segundo serviço. Dupla falta cometida por Guilherme Clezar 30 a 15. Esta foi a primeira dupla falta da partida. Sacou bem agora. Explorando o backhand do argentino, mas nesta bola pegou muito mal. Perdeu o controle da devolução o Glezar. 30 iguais. Estamos com 22 minutos apenas de partida. Estamos já quase na parte final do primeiro set, já que o Schwarzman está com uma excelente liderança no placar. Faz o ace, saque fechado, realizado pelo Gaúcho. 40 a 30. É o segundo ace do Clezar contra a 3 de Schwarzman Game Point. Opa, cantou com atraso a gatinha da fiscal de linha. Vamos ver. O Clezar está indo para o lado. E o Schwarzman passou o pé. Boa bola. Deu ace, portanto, em favor de Guilherme Clezar III do brasileiro. Que mantém o saque 5 a 2 para Diego Schwarzman da Argentina neste primeiro set. Até que o argentino recebeu os aplausos aí do público ao admitir que a bola foi boa. Já, já voltaremos aqui pela TV 8 e veremos o Diego Schwarzman que irá servir para o set. Fique ligado aqui na TV 8. Muito bem, são de volta pela TV 8. Temos aí Diego Sebastián Schwarzman da Argentina com bolas novas servindo para o set. Ele que lidera por 5 a 2 e duas quebras de serviço a favor. Boa bola vencedora do tenista argentino para fazer 15 a 0. Novamente apareceu aquela morena de óculos, uma gatinha, que deve estar acompanhada do esposo. Portanto, boa sorte, você é um cara surtudo, rapaz. 15 a 0, agora não mais 15 a 0, mas sim 15 iguais. Excelente devolução profunda do Clezar. Se atrapalhou o Schwarzman na última devolução. 15 iguais, estamos no oitavo game deste primeiro set de partida. Bom saque aberto do Schwarzman. Devolução na rede do Clezar, 30 a 15, a 2 pontos do set, Diego Schwarzman. Segundo serviço. Estão imagens do Sport Club Pinheiros em sua quadra central, sede do torneio. Contrapé tentou o Schwarzman, mas não deu, o Clezar estava ligado. Foi para a rede Schwarzman, fez o voleio. Vai tentar o quê? O lobby, mas atenção, a bola vai bater no teto. E foi o que aconteceu. Ponto para o argentino que chega ao duplo set point. 40 a 15, belo voleio realizado pelo argentino. Aí tentou o lobby, mas a bola bateu no teto. Este foi o limite, o teto. Na sequência, bom serviço do Schwarzman. Falhou na devolução o Clezar. E aí está a fim de sete. Diego Schwarzman lidera por um sete a zero. O primeiro set foi vencido pelo argentino pelo placar de seis jogos a dois. Um a zero para o argentino. Nesta final do torneio EPP Challenger Tour Finals que você confere aqui na TV 8. Já já, fique ligado, porque vem aí o segundo set. Ainda temos um jogo por aqui, viu? Chega! Temos o chaca! Temos o chaca! Temos o caminhão! Pois é, fique ligado, voltamos já! Temos o chaca!